Nesse vídeo vamos comentar sobre a tireoidite de Hashimoto, sem hipotireoidismo ou com hipotireoidismo. Eu sou o Dr. Jonathan Scatunas, cirurgião de cabeça e pescoço, estou voltando aqui, estou na estrada porque estou voltando nos atendimentos que eu faço uma vez por mês em cidades próximas aqui de Fortaleza, acaba que juntam uma quantidade grande de pacientes e eu atendo diversos casos e volto cheio de inspiração para gravar os vídeos comentando sobre esses casos. Então é um momento bom para contar para você um pouco sobre casos reais. Então essa semana eu atendi uma senhora que já havia atendido dois meses atrás, é uma paciente que descobriu por acaso num check-up os exames anti-TPO e anti-tireoglobulina muito elevados. Ela foi buscar ajuda, procurou atendimento médico porque estava sentindo um cansaço fora do normal, tendo muito sono, sintomas sugestivos de tireoide. Só que o exame de TSH dessa paciente estava normal. Ela não tinha, teoricamente, hipotireoidismo. TSH dessa senhora estava 4. Então uma das hipóteses que a gente sempre tem que levar é ver como é que está o estilo de vida do paciente. Às vezes o paciente está sedentário, às vezes está passando por um período de muito estresse. Existem outros motivos para causar esses sintomas porque os sintomas da tireoide, do hipotireoidismo, não são específicos. Pode ser outro problema e a pessoa acha que por que encontrou esses exames que sugerem tireoide, a culpa é da tireoide. Nessa paciente, conversando com ela, não encontrei nenhum outro forte motivo. Então decidimos fazer um teste terapêutico. A gente começou uma dose baixa do hormônio e repetimos o exame em dois meses e avaliamos como foi que essa paciente ficou. Então apesar do TSH dela estar dentro do normal, era 4, o normal é até 5.3. Vendo os exames antigos, um ponto que chamou a atenção é que esse TSH estava subindo ao longo dos anos. E quando ela começou o hormônio, fazendo esse teste, foi visível a diferença. Ela notou que melhorou bastante dos sintomas, até a queda do cabelo começou a diminuir, porque provavelmente o caso dela não era de tireoidite de Hashimoto sem hipotireoidismo. Provavelmente ela já estava com hipotireoidismo, mas o exame de TSH ainda não tinha subido o suficiente para aparecer. Ele estava levemente alterado para o normal dela. Talvez o normal dela seja um TSH bem mais baixo, né? Então, inclusive ela também me relatou que teve uma melhora inicial, mas ao longo do segundo mês notou que piorou de novo, voltou a ter um pouco dos sintomas. Então uma das hipóteses que a gente vai testar novamente é aumentar a dose da medicação e ver se aumentando a dose ela tem novamente um benefício, porque pode ser que o problema, a tireoidite de Hashimoto é uma doença que tende a ser progressiva. À medida que a tireoide vai se inflamando, vai perdendo a função, se a tireoide vai parando de funcionar, a gente tem que ir aumentando a dose do hormônio. Então, fizemos esse teste, ela vai voltar dois meses para me contar se funcionou ou não, eu acredito que vai funcionar. Em paralelo, muitas pessoas se perguntam, existe algum tratamento para esse problema, tireoidite de Hashimoto? Existe algum suplemento, existe alguma forma, algo que eu possa fazer para impedir essa progressão ou para restaurar a tireoide, para voltar a funcionar. Então, assim, eu tenho que ser bem real com você, tá? Não existe esse tratamento, não existe uma forma de se regenerar a tireoide, talvez no futuro, com pesquisas de células-tronco, talvez uma edição do DNA consiga fazer as células da tireoide crescerem novamente, surgirem novas células, mas até o momento não existe esse tratamento. Então, quem tem tireoide de Hashimoto é uma doença em que há uma destruição crônica da tireoide, que ela vai perdendo a função ao longo dos anos. Suplemento nenhum vai fazer qualquer diferença, tá? O que muda é você passar a ter hábitos de vida mais saudáveis, você praticar atividade física, você gastar energia, você se alimentar de forma saudável, você comer cada vez mais comida natural, cozinhada em casa, descascada, do que comida industrializada, cheia de conservante, ou comida que você compra pronta, congelada, tudo isso tem muita substância química feita para que aquele alimento dure mais tempo, ou que fique mais barato, né? Hoje em dia, a gente vai no mercantil, tá lá várias substâncias, o leite condensado não é mais leite condensado, é uma mistura de um monte de substância, até o leite aparece lá como bebida láctea, o creme de leite não é creme de leite, é uma mistura de substâncias para aparecer creme de leite, então você precisa tomar muito cuidado, porque a indústria alimentícia, eles querem baratear cada vez mais os custos, e por conta disso, eles ficam empurrando substâncias mais baratas, mais que tem, mais conservantes, mais químicas, que podem inflamar mais, podem prejudicar mais a sua tireoide, então esse é um ponto, alimentação, outro ponto é atividade física, é essencial para ter uma tireoide mais saudável, tá? Então, não se engane, usando por conta própria, Lugol, Selênio, Coenzima Q10, qualquer um desses suplementos, é tudo balela, não vai funcionar, não vai melhorar, quando a tireoide para de funcionar e surgem os sintomas de hipotireoidismo, o tratamento é repor o hormônio da tireoide, que é um remédio que já tem mais de 100 anos, é um remédio tão antigo que ele é antes da lei das patentes, para você ter uma ideia, tanto é que algo que a gente se preocupa durante o tratamento é que o paciente evite de ficar mudando de marca, porque como é de antes da patente, todas as grandes empresas antigas, elas criaram o remédio, a sua versão do remédio, então eles não são bioequivalentes 100%, é possível que a dose de um seja diferente de outro, então o paciente não pode ficar mudando de marca, porque pode ser que absorva de uma forma diferente e quando muda de marca é igual a mudar de dose. Eu só costumo mudar a marca quando o paciente tem alguma queixa ou quando a gente vai mudar de dose e o paciente quer mudar de dose, por exemplo, quer sair de marca e ir para o genérico, tá? Então é isso que eu tinha para comentar sobre esse caso, tá? Peço para curtir esse vídeo, isso ajuda muito esse canal a crescer, tá? Se você tem tireoide de Hashimoto, reflita bem, tente saber diferenciar, se autoanalisar, se o seu problema, se o que você está sentindo pode ser da tireoide ou se pode ser outro problema de saúde, porque às vezes a pessoa só enxerga a tireoide, quer culpar a tireoide, quando na verdade pode nem ser o problema, tá? Às vezes a pessoa está trabalhando demais, não está se exercitando, está comendo muito errado, está bebendo muito, está fumando, está fazendo tudo que não presta e acha que a coitada da tireoide é a culpada, né? Então precisa realmente prestar muita atenção. Que o ponto importante é que os exames laboratoriais, eles não mostram tudo isso, né? Se você está muito cansado, se você não está tendo um bom desempenho, os seus exames de sangue, eles podem estar todos normais, porque os exames, eles não são igual a uma vidente. Você faz lá uma lista de 40 páginas de exame e ele vai mostrar tudo sobre você. Não, ele não vai mostrar quase nada. O exame, ele é complementar a clínica, a conversa com o médico, ao exame físico. O médico experiente, ele consegue detectar se aquela pessoa realmente tem um problema e vai pedindo exames de acordo com a suspeita. Porque como os exames, eles erram, uma taxa considerável de erro, se você pedir muitos exames, a chance de você pegar um monte de exame errado, que não quer dizer nada, aumenta, né? Mas se você só pedir exames exatamente quando você tem uma suspeita, aí faz muito mais sentido e reduz essa taxa de erros, a gente acaba acertando mais, tá? Então procure quem entenda, procura um especialista, ao invés de ficar tentando adivinhar. Eu já atendi uma senhora que ela, todo vídeo do YouTube que ela assistia indicando um suplemento, ela ia lá e comprava. E estava lá em casa já com a caixa de sapato cheia de remédio que ela estava tomando, que não tinha qualquer comprovação científica, não tinha qualquer benefício e o caso dela não melhorou nada, tanto é que ela marcou a consulta comigo e aí vimos que no caso dela era, na verdade, hipotireoidismo mesmo e tinha que tomar o hormônio da tireóide, que é um remédio bem baratinho, funciona, que é uma beleza se você tomar da forma correta, tá? Então é isso, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, valeu!